Saluba, Nanã, é o orixá, mais velho da seca. Saluba, Saluba, Nanã, é o orixá, mais velho da seca. Saluba, Nanã, é o orixá, mais velho da seca. Nanã, ô Nanã, porquê, olha seus filhos, ô Nanã, que eu quero ver. Nanã, ô Nanã, porquê, olha seus filhos, ô Nanã, que eu quero ver. Nanã, porquê, olha seus filhos, ô Nanã, porquê, olha seus filhos, ô Nanã, porquê. Nanã, porquê, olha seus filhos, ô Nanã, porquê, olha seus filhos, ô Nanã, porquê. Nanã, porquê, olha seus filhos, ô Nanã, porquê, olha seus filhos, ô Nanã, porquê. Lindas águas que rolam na cachoeira, eu quero ver. Lindas cachoeiras de minha mãe Oxum, lindas cachoeiras de minha mãe Oxum, ô Oxumaré. Lindas cachoeiras de minha mãe Oxum, lindas cachoeiras de minha mãe Oxum, ô Oxumaré. Lindas cachoeiras de minha mãe Oxum, lindas cachoeiras de minha mãe Oxum, ô Oxumaré. Eu vi mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira do rio. Eu vi mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira do rio. E tem jokeiras de minha mãe Oxum, meu pai Oxum. E quemいる rivMR, ganha o misiná cristão adesso? Lindas cachoeiras de minha mãe Oxum, oitrelliária de minha mãe Oxum. Se ele trabalha na areia, meu pai, ele trabalha no mar. Se ele trabalha na areia, meu pai, ele trabalha na areia, meu pai. Salve algum, vem abençoar seus filhos algum, vem trazer força e proteção para eles. É de beira-mar, 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 é de beira-mar. É de beira-mar, é de beira-mar, é de beira-mar. É de beira-mar, é de beira-mar, é de beira-mar. É de beira-mar. Solta, deixa que ele segura. O que é dela não é meu, o que é meu e na cigana, o que é dela não é meu. O que é dela não é meu, o que é dela não é meu. Salve, salve, salve. Salve o povo. Salve o outro, canto mais outro. O signo da igreja faz Belém, Blém, Blão. O signo da igreja faz Belém, Blém, Blão. Deu meia noite o galo já cantou Seu tranca a rua que é dono da gira Oi, corre gira que ovo mandou Seu tranca a rua que é dono da gira Oi, corre gira que ovo mandou O signo da igreja faz Belém, Blém, Blão. Deu meia noite o galo já cantou Seu tranca a rua que é dono da gira Oi, corre gira que ovo mandou Seu tranca a rua que é dono da gira Oi, corre gira que ovo mandou foram roucano da gira com vocês O que é do que é meu amarelo? Quero o meu puder de sofranká com vocês Ufa Chá, O que é meu amarelo? Vamos trabalhar Seu trancar Ruada e cruzilhada Chama o seu povo Vamos trabalhar Fecha o caminho Dos seus inimigos Que deixe o seu Aberto pra vocês Passar Fecha o caminho Dos seus inimigos Que deixe o seu Aberto o que eu quero Passar Seu trancar Ruada e cruzilhada Chama o seu povo E vamos trabalhar Fecha o caminho Dos seus inimigos Que deixe o seu Aberto pra eles Passar Fecha o caminho Dos seus inimigos Que deixe o seu Aberto o que eu quero Passar Salve 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 me abra o terreiro, Pai Ogum na linha das almas, olha aí o nosso terreiro, Pai Ogum na linha das almas, olha aí o nosso terreiro. Santo Antônio é meu santo de mesa, Pai Benedito, me abra o terreiro, Santo Antônio é meu santo de mesa, Pai Benedito, me abra o terreiro, Pai Ogum na linha das almas, olha aí o nosso terreiro, Pai Ogum na linha das almas, olha aí o nosso terreiro. No mesmo tempo eu estava cá, eu estava lá, mas no mesmo tempo eu estava cá, escutei uma voz chamando. Oi Pai Benedito, vem me ajudar, escutei uma voz chamando, Oi Pai Benedito, vem me ajudar, meu Deus do céu, mas o que houve, o que será? Meu Deus do céu, mas o que houve, o que será? Filho de terra está sofrendo, Oi Pai Benedito, vem me ajudar, meu Deus do céu, mas o que houve, o que será? Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, mas o que houve, o que será? Filho de terra está sofrendo, Oi Pai Benedito, vem me ajudar. Salve Pai Benedito, salve as almas, salve todas as falanges. E aí Ehehehe, venho até atrapalhar, ehehehe, por seus filhos abençoar Pai Benedito, chegou no terreiro, Galo, cantou a cor ao piúmi Pai Benedito, passe a mão na ferramenta, chame o povo de umbanda, vamos trabalhar Pai Benedito, passe a mão na ferramenta Chame o povo de um bando e vamos trabalhar Pai Benedito, eu vim pra lhe ajudar No Goga, olha bem, bate Pai Oxalá Pai Benedito, eu vim aqui pra lhe ajudar No Goga, olha bem, bate Pai Oxalá Moça pra nós, Pai Benedito, cuida de nós, cuide de nós tudo Pai Benedito, eu vim aqui pro meu Goga Pai Benedito, eu vim aqui pro meu Goga Com a força de Oxalá, com a força dos seus orixás Vem, vem, visita o meu Goga Vem, vem, visita o meu Goga Com a força de Oxalá, com a força dos seus orixás Com a força de Oxalá, com a força dos seus orixás E, salve de nós, e salve de tudo A senhora tem um jeito de chegar na casa do Senhor Vem, se vê a bênção, Senhor Deus abençoe a nós, que cada aqui a nós, tu Nossas famílias, nossos irmãos, nossos amigos Todo mundo É isso, Senhor Minha casa está aberta para as suas seis, sabe, as suas seis ficaram pregados. Pode pegar a vontade, pode se cumprir. O pensamento é Deus, porque as suas seis vão caminhar a Deus, as suas seis chegam cá porque é que é esse Deus, e as coisas são as suas seis aqui. Cada filho quer vir cá, como diz, não é velho que traz as suas seis a Deus, e quer vir para as suas seis caminhar as suas seis até a casa de Deus. Ele ainda pede muito para as suas seis em cima de Deus. Então, que Deus, como diz a Deus, para a cidade na terra, então manda esses filhos cá de longe a Deus, entendeu? Porque, como diz, como o povo trabalha, se tiver trabalhando os seis metros, tem quem está e quem não está. Então, pede muito a Deus. Então, Deus, agora, o que Ele está fazendo? Mandando os filhos de longe, como diz, qual foi o Jorixá para vir cá. Então, mais força que vai dando para ver a Deus, entendeu? Que mais força para o aparelho, mais força para o filho que ajuda a cabra. E o pai de vocês também. Só abençoe para você. Olha, continuar com a bebetulha. Se estiver sentindo alguma coisa, eu penso que está sentindo aquele remédio. Ah! 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 Essa graça de Deus! Um, 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 um O que é isso, cara? Minha senhora. Isso. Eu vou até um cento ali, eu vou começar um pouco pra bater. A outra? Maior. Maior aí. É isso aí? É. Os dois. O jacarazão aqui, se ele sofreu da outra. Ah, são dois lá. Ah, sim. Ah, é tudo bom. Se eu põe em porta, eu não estava. Maria, Maria, com licença. Oi, dá licença, dá licença na sua coroa. Oi, dá licença, por meio abençoar. Oi, dá licença, dá licença na sua coroa. Oi, dá licença, por meio abençoar. Eu vou pedir, vou pedir, vou usar e abençoar. Com a força da sua coroa, vou usar e abençoar. Eu vou pedir, eu vou pedir, pai, oxalá. Com a força da sua coroa, vou usar e abençoar. Oi, dá licença, dá licença, pai, oxalá. Oi, dá licença, por meio abençoar. Oi, dá licença, dá licença, pai, oxalá. Oi, dá licença, por meio abençoar. Eu vou pedir, vou pedir, vou pedir, pai, oxalá. Vou pedir na sua coroa, por usar e abençoar. Eu vou pedir a força, pai, oxalá. Com licença, sua coroa, o seu usar e abençoar. Oi, dá licença, por meio abençoar. Eu vou pedir, vamos lá. O meu abençoar. Amém. 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 Jesus é guia, Jesus é filho da Virgem Maria. Jesus é pai, Jesus é guia, vocês são filhos da Virgem Maria. Jesus é pai, Jesus é guia, vocês são filhos da Virgem Maria. Espírito? Espírito? Espírito ou Espírito? Espírito вместе, irmã Espírito. Jesus, posso nos abençoar também as nossas nessa lá, o nosso grupo, Porque a gente também tem uma força Porque é muita coisa A gente tem que fazer O preto velho vem de longe Trazendo a cruz do meu Senhor O preto velho vem de longe Trazendo a cruz do meu Senhor Mas ela é tão pesada, meus irmãos A cruz é de São Salvador Mas ela é tão pesada, meus irmãos A cruz é de São Salvador Levante o pé, levante o pé Levante o pé, ele tem espinho no caminho Levante o pé, levante o pé, levante o pé Levante o pé, ele tem tudo no caminho Santo Antônio é pequeno Amança a dor de burra Amança seus inimigos No meio da encruziar Santo Antônio é pequeno Amança a dor de burra Amança seus inimigos No meio da encruziar São Miguel lhe chamam Os intrusos vão embora São Miguel lhe chamam Sai do seu caminho pra fora Balança de pés São Miguel lhe chamam São Miguel lhe chamam Os intrusos vão embora São Miguel lhe chamam Sai do seu caminho pra fora São Jorge Olhes aí, São Jorge, pertubando a filha de um bando. Olhes aí, São Jorge, pertubando a mesa de um bando. Leva presa e amarrado para nunca mais voltar. Leva presa e amarrado para nunca mais voltar. Olhes aí, São Jorge, pertubando a mesa de um bando. Dois, leis, ae, São Jorge, Pedro Bonapet e Deus de um bandão. Leva preso e amarrado para nunca mais voltar. Leva preso e amarrado para nunca mais voltar. Oi, marinheiro, oi, 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 oi. O que veio das ondas do mar, oi, 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 oi. marinheiro, para nunca mais voltar, oi marinheiro, leva preso e amado, oi marinheiro, o conselho não perdoa, oi marinheiro, Santo Antônio de Pemba defendeu seu pai da morte, me defenda mas esses filhos desta carga que vem forte, Santo Antônio de Pemba defendeu seu pai da morte, me defenda mas esses filhos desta carga que vem forte, Santo Antônio de Pemba defendeu seu pai da morte, me defenda nas suas casas desta carga que vem forte, aqui não tem, aqui não há, aqui não tem, aqui não há, garo preto e na calunga pra cantar igual o meu, garo preto e na calunga pra cantar igual o meu, pisei na pedra e a pedra balanceou, pisei na pedra e a pedra balanceou, esse mundo estava torto, Santo Antônio indireitou, esse mundo estava torto, Santo Antônio indireitou, vem com um homem, gente tem, aqui não tem, aqui não tem, aqui não tem, aqui não tem tanta tagação de, aqui não tem, aqui não tem, aqui não tem, aqui não tem, aqui não ela conseguiu dar uma busca que pode wunderbar